Agora, gente, a Jéssica Thaís veio hoje para o nosso programa, essa lindona. Que bom te receber novamente. É um prazer estar aqui, né? É muito bom poder bater esse papo com você. Bom, ano passado, muitas pessoas não puderam ir para formaturas, muitas formaturas não foram feitas. Muitos casamentos também cancelados. Agora, no pós-pandemia, a gente está tendo muita festa de casamento, formatura. Então, as pessoas têm se preocupado mais com essa questão, né? Do que eu uso nesse momento? O que eu uso? Só que a gente sabe que também veio aquelas... Voltou as máscaras em alguns ambientes fechados. E tem algumas situações de ambientes que, por exemplo, na formatura, tem o ar-condicionado. E aí fica todo mundo lá dentro, muitas vezes se divertindo. A gente estava até falando também um pouquinho sobre a questão das máscaras. Eu queria depois que você falasse se é interessante algumas máscaras combinando com o tecido do vestido. Era uma boa também. Algumas dicas assim. Por exemplo, máscara combinando com bolsa, enfim. Vamos falar um pouquinho, então, do que a gente deve considerar na hora da escolha dos vestidos para as comandas, para os convidados. Vamos pensar direitinho no que pensar na hora de escolher esse look aí para você ir linda para essa festa. Então, vamos lá. Vamos falar do horário da festa. E tem isso também, né? É muito importante você considerar o horário da festa. A gente está tendo muito casamento, principalmente teve uma fase aí da pandemia, em que as festas não podiam ir até mais que meia-noite. Sim, sim. Então, a maioria dos casamentos começava ali durante a tarde. A gente sabe que aqui em Teresina o calor é grande. Verdade. E aí aquela igreja lotada, então precisa ter... Precisa pensar um pouco nisso também. Casamento de manhã é muito elegante. Eu acho lindo também. Acho lindo. É uma coisa assim mais leve, eu acho incrível. Eu coloquei para o dia opções mais coloridas e também mais discretas. São opções mais claras, tá? Por quê? Porque o dia ele pede essa leveza, ele pede essa cor. Não precisa ter tanto tecido. Se você gostar de um longo, ótimo. Mas também tem a opção de um vestido mais midi, um pouco mais aberto. Ali a gente tem um ombro aparecendo aqui do lado. Então, é uma boa opção aí para o dia. Muito bom. Já para a noite, aí eu trouxe aqui duas opções. Tanto uma mais curta para as formaturas, né? Como para os casamentos, um vestido mais elegante. Para a noite a gente precisa levar em conta não só o tamanho, mas também o tecido, né? Existe aqui, ó, o tecido sempre com brilho. Aquelas peças com um pouco mais chamativas, porque a noite ela pede isso. E as cores escuras, elas também se adequam melhor aí a essas festas noturnas. Relacionado às formandas, o que que esse convidado, essa convidada tem que ficar muito atento na hora de se vestir, na hora de ir para uma festa como essa? Porque já aconteceu de eu chegar numa formatura e eu não saber quem era a formanda. É, é bem complicado porque a gente precisa ter cuidado para não passar do ponto, né? Principalmente em formatura, onde a gente sabe que as formandas, elas esperam por aquele momento, escolhem aquele vestido com cor maravilhosa. É muito, é um momento muito importante para elas. E aí até por isso, nas formaturas, eu gosto sempre que quem não é formanda, preze mais por um vestido mais midi ou mais curto, porque isso nos diferencia da formanda, que sempre vai optar ali por um vestido mais longo. É, se no caso não for aquele vestido longo, vai ser aquele vestido bem chamativo. É, aquele que ela chega fechando. Isso, exatamente. E aí a convidada não tem que ser mais do que ela, né? Com certeza, por favor, leve isso em consideração. Isso também serve para as noivas, para as madrinhas, né? E algumas convidadas, tem convidada que quer ser mais do que a noiva, né? É, o bom da noiva é que existe a tradição do vestido branco. Então, isso nos ajuda a diferenciar as convidadas das noivas. Então, por favor, jamais usem branco no casamento de ninguém. Essa é a primeira regra de etiqueta para qualquer casamento. Eu acho que as pessoas ficam sem noção, né? A não ser que você saiba que é uma noiva totalmente diferente, não é a tradicional. Aquela noiva que gosta de mudança, vai usar uma cor diferenciada. Beleza, mas se for uma noiva que quer o branco, pelo amor de Deus. E eu acredito que até que não seja essa noiva tão tradicional. É melhor a gente não arriscar. O branco, ele já é a cara da noiva. Então, não faz sentido você como convidada ou como madrinha, querer usar o branco. A gente tem tantas outras opções de cores, né? E aí, outra coisa que eu também prefiro que evitem nos casamentos. O preto também, se você for madrinha principalmente. Porque eu acredito que visualmente não fica legal no altar, né? Você de preto e a noiva lá de branco. Eu acho que o preto, ele é um pouco pesado pra essa ocasião. Então, vamos investir aí nas outras cores. Eu acho que foi por isso, Jéssica, que essa ideia das madrinhas, a noiva escolher a cor, casou divinamente bem. Porque eu acho que pra evitar esses tipos de problemas, né? É, acaba que evita aí uma situação mais delicada. E assim, a gente sabe, muitas pessoas pensam, ah, mas a cor que a noiva escolhe muitas vezes não funciona pra mim. A verdade é que hoje, com o estudo da colorimetria, a gente entende que existe sempre uma cor daquela cor que funciona pra você. Por exemplo, existe um tom de verde ideal pra minha beleza e um tom de verde ideal pra sua beleza. Então, quando a noiva pede, ah, eu quero todo mundo em tom de verde, não precisa ser necessariamente todo mundo no mesmo verde. Você pode adequar o verde ao que funciona pra sua beleza. Isso é interessante ser falado. Até porque, assim, a noiva quer o momento da felicidade dela, mas as convidades que ali estão, as madrinhas também querem estar bonitas. E querem estar vivendo aquele momento também de alegria dela, assim. Então, assim, não é legal também a noiva forçada a organizar todas, né? É bom que você dê opções, né? Até porque a gente vê que fica lindo nas fotos aquela cartela de cores ali bem próxima e só a noiva de branco no meio fica realmente incrível. Mas não limitar, dê a opção aí, olha, eu queria todo mundo em tons de rosa. E aí cada convidada vai buscar o rosa que mais lhe agrada pra usar. Ou cada madrinha vai convidar a usar o rosa, né, que mais lhe agrada. Você trouxe outras tipos de rosa. Aí eu trouxe aqui a questão do ambiente, tá? Porque o que a gente sabe? Hoje também muitas noivas e muitas formandas optam por opções mais simples, como ali a gente tem um jantar num restaurante. Então necessariamente você vai usar aquele vestidão de festa. Aí eu trouxe a opção ali do macacão, né, um macacão mais aberto, também elegante, mas que funciona bem pra ocasião. E se o ambiente for mais frio, porque a gente está em Teresina, mas vai que você vai viajar, né, pra um lugar. Aí eu trouxe essa opção, é bom levar em conta sempre essa manga mais longa, o vestido um pouco maior, que é pra você não passar frio, tá? E aí aqui também eu trouxe outras duas opções de vestidos midis e o que que muda, né? Que é pra vocês entenderem aí a diferença de uma proposta pra outra. Enquanto aqui a gente tem um vestido com tecido mais leve, é um tecido mais básico, uma cor mais discreta. Esse aqui é ideal pra um ambiente em que já não seja aquele momento mais cheguei. Às vezes é só esse jantar, ou às vezes você também não quer chamar tanta atenção. Funciona bem pra noite, funciona bem pro dia, é uma ótima opção. E eu vi que também você caprichou na questão da própria sandália. Sim, também, ó. Quando o vestido é mais discreto, o ideal é que você opte por acessórios que venham aí chamando mais atenção. Então aqui a gente tem uma sandália, ó, já com mais brilho. Nesse caso, ela não colocou aqui tantos acessórios, por quê? Porque o foco realmente dela foi para a sandália, tá? Muito bom. E ficou lindo. E acabou mostrando o modelo do vestido. Exatamente. Que também evidencia e aí casa bem com a sandália. Aqui a gente já tem um tecido com brilho. Você percebe que é um vestido midi, simples, mas só do tecido ter uma cor mais viva e ter esse acetinado, ele já chama mais atenção. Então é uma boa opção para a noite, para não correr o risco de você estar aí mais que as formandas ou mais que as noites. E eu achei legal porque foi cor sobre tom. Sim, aqui é o chamado tom sobre tom. Que ficou uma sandália no mesmo tom de roxo, até porque como o tecido, ele já é acetinado, ele já tem esse brilho, aí você não precisa pesar tanto assim na sandália. Verdade, gostei. Não, todos os quatro looks maravilhosos para o ambiente e de uma certa forma ajudando as nossas meninas que aí estão até com os modelitos, porque você caprichou, hein? Sempre. Linda como ela, né? Está toda maravilhosa aqui. Bom, essas seriam as dicas. Ainda tem mais dicas que a gente poderia passar para quem está em casa, né? Aí eu trouxe tendências. Porque o que é importante a gente levar em conta na hora de escolher o visual? Você entender o que é que está em alta naquele momento. Quais são os tecidos que estão se destacando. Tecidos, acessórios, tudo isso conta, né? E aí eu trouxe as tendências desse momento. Porque eu tenho certeza que agora, nesse segundo semestre, a gente vai começar a ir via um monte de formatura, casamentos, e aí eu trouxe algumas tendências para vocês se inspirarem, né? Ali na primeira foto a gente tem a tendência das plumas. Está em alta, né? A pluma está muito em alta. Aqui eu trouxe em detalhes no vestido, mas vocês também podem investir numa sandália com pluma. A gente vê coleções lindas aí de sandálias com pluma. Está muito em alta uma ombreira ali com pluma também. Dá um charme a mais na roupa. É uma tendência que vale muito a pena investir nesse momento. E aí eu trouxe o lurex. Aqui é um vestido todo em lurex, porque é a outra tendência do momento. O lurex está muito em alta. O brilho, essa coisa mais cheguei, essa coisa mais poderosa. É extremamente poderoso e elegante, né? E também o veludo. O veludo é uma ótima opção. Além dessas peças assimétricas. A gente tem visto muito essa assimetria aqui na parte da cintura. Ganhar as passarelas, ganhar aí os Instagrams das blogueiras de moda. E aí eu trouxe esse exemplo para vocês. É a união tanto do tecido como com a estrutura do vestido. Essa assimetria tem ganhado muito espaço na moda. Agora aquela história. Vestir todos os corpos, porém as pessoas observarem também os modelos de vestidos, né? É muito importante você considerar as proporções. Para você ficar bem. Não é que você não possa usar, mas você tem que ficar bem, né? Exatamente. Para você pensar nas proporções do seu corpo. Claro que a gente trouxe aqui pensando na festa. Mas para além da festa, você precisa pensar no que funciona para você. E isso você precisa levar em consideração cores, você precisa levar em consideração tecidos. E óbvio, o caimento da peça. O que você gosta mais de mostrar? Porque é muito importante também estar confortável, né? Você se sentir bonita vai trazer esse conforto. Então o que você sente bem usando? O que você sente bem mostrando mais? O que você sente bem mostrando menos? O que você quer evidenciar? Aí levar tudo isso em consideração na hora de escolher as peças. Nossa, que maravilha. Por sinal, a Patrícia Abravanel, a filha do Silvio Santos? Sim. Está usando muito. Plumas? Muito. Plumas. Nos eventos, nas festas que ela tem. Então realmente está em alta. Eu particularmente não gosto muito dessa tendência. A gente tem o quem é mais clássico, quem tem um estilo mais clássico. A gente tem um pouco de ressalva. Olha, a minha diretora sabe, eu sou bem mais básica, né? Vira e mexe ela está assim, sabe? Dando aqueles toques. Porque na verdade cada um tem seu gosto. É verdade. Tem seu estilo, tem gente que gosta de mais acessórios, menos acessórios. Muito pessoal. Tem gente que parte mais para maquiagem, enfim. É tudo gosto, mas a gente tem que ter cuidado. Se você não tem o perfil, se não é o seu estilo, cuidado. No nosso caso, para as pessoas mais clássicas que não gostam tanto dessas inovações, não tem esse estilo muito criativo, as sandálias são uma boa opção. Porque você vem numa pluma mais discreta, só no seu pé, aí você consegue equilibrar bem isso com o seu estilo mais discreto. Muito bom. Você é maravilhosa. Obrigada. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, Vanusa, vou passar por um momento muito especial da minha vida, quero dicas, queria saber como é que eu faço. Você traz todas elas, né? Quem quiser entrar em contato com você. É só me procurar no Instagram, tá? Pelo celular também, o ddd é 989-8107-3825. Mas o meu Instagram, Jessica Thaís Underline, lá você consegue entrar em contato comigo. E aí a gente faz consultoria de imagem, consultoria de cores, todos os serviços disponíveis. Tem uma ocasião especial, não sabe o que vestir, eu vou com você ao shopping, é o personal shopping. A gente faz esse look aí pra você se sentir linda em qualquer ocasião. Muito bom. Gente, eu vou aproveitar todas as dicas dela, vou depois entrar em contato com ela, porque vem aí, vê-se, hein? Vem aí, vê-se. É, moda aí com Vanusa Coelho, aguarde. E aí a gente aproveita essas dicas maravilhosas, porque às vezes você tem certas roupas que você gosta, um estilo diferente, e às vezes você não encontra. E eu acho muito legal quando vem essas dicas maravilhosas das nossas consultoras. E você sempre é rara. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, tá? É sempre um prazer.